Ô Caio, eu sou advogado, tá? E na área penal, pra fazer a defesa, tenho que mentir ou omitir. Como cristão, o que eu faço? Eu deixo trabalhar na área penal pra não mentir mais? Ontem mesmo eu estava conversando aqui com o Daniel sobre como é que os grandes advogados criminalistas do Brasil fazem. Eu já fui atendido por grandes advogados criminalistas, né? Certo. Por exemplo, aqui no caso de você, Caimã, eu vinha pra contar a história inteira. Tudo. Não reverendo, se o senhor contar, pode prejudicar muita gente, são pessoas poderosas que podem se voltar contra o senhor. E a gente só quer sair disso, o senhor não tem nada a ver com isso mesmo. Mas vamos supor o seguinte, aquela história que o senhor me contou, digamos que... Na realidade, digamos que o fulano me procurou e ao invés de ter dito isso, na realidade ele disse foi isso. Aí vai substituindo e ao invés disso, na realidade o que ele disse foi isso. E aí disse, na realidade o que o senhor disse foi isso. Depois disse, na realidade... E se vai contando isso como realidade. Pra quê? Porque o advogado não quer... Primeiro ele não está interessado na verdade, ele está interessado em vencer a causa e livrar o cliente. Esse é o objetivo confessado, declarado. Não é? É, a verdade. É. A verdade não importa. Não. Se a verdade fizer você se ferrar, ele não quer a verdade, ele quer vencer a causa e te livrar. O objetivo dele é isso? Dele, claro. Então ele vai, ele vai. Mas por que ele faz isso? Número um, porque... Ninguém quer ser visto como um cara que está induzindo a mentira. Então ele vai dizendo aquele assunto lá, olha, não é exatamente a melhor forma de contar. Digamos que contaremos assim. Na realidade foi assim que aconteceu. E ele também assim fazendo, deixa o cliente confortável pra não se sentir mudando de versão. Porque ele diz que a versão é tua, mas ele constrói a tua versão dizendo, deixa eu te dar uma versão que será tua. Atenua psicologicamente no coração do cliente a sensação de estar inventando uma mentira. Ela foi inventada sob o pretexto, advocatício, de te ajudar a contar algo que não te incrimine nem a ninguém. E não faça você se sentir um mentiroso quanto mais por ter inventado a sua própria mentira. E ele não quer dizer que aquilo é mentira, por isso ele vai o tempo todo pontuando dizendo, na realidade foi assim que aconteceu. Na realidade foi assim que aconteceu. É ou não é, meu querido amigo, que o negócio funciona? Meu pai foi advogado de tudo, inclusive criminalista. E omitir não é a questão. Porque o advogado é obrigado a omitir tudo aquilo que incrimine o seu cliente. Incriminou o cliente, ele tem que omitir. Ou então não se ofereça pra advogar. Não pegue essa causa. Ou ouvindo a narrativa, diga não, pegarei esta causa. Mas se pegar a causa, ele tem que defender aquele indivíduo. E é direito e é prerrogativa legal que ele omita. Omita tudo que ele possa. Agora, eu se fosse advogado, sinceramente, eu iria ouvir quais são as causas que eu poderia pegar. Não iria pegar causas... Deixar de pegar causas só porque elas não eram perfeitamente narráveis. Quem quer que seja advogado vai ter que saber que vai andar numa linhazinha cinzenta. Ele tem que escolher dos males o menor. Ele tem que aproximar a defesa dele da melhor verdade que ele possa. Respeitando o direito à proteção do cliente que nele confiou. Ou então, em ouvindo a narrativa, diz, olha, você está protegido pela minha ética advocatista. Ninguém aqui está sabendo que eu sou o seu advogado. Você só está me consultando. Eu não tenho condição de advogar pra você. Mas eu, se fosse advogado, diferentemente do meu pai, o que aconteceu com o meu pai, foi uma crise de natureza radical. Não foi nem por causa da advocacia. Primeiro, porque meu pai nunca quis ser advogado. A Segunda Guerra Mundial estava arrebentando pra todo lado. Os japoneses afundando da navio brasileiro aqui na costa, e os alemães. Era um perigo. Só se ia pro Rio de Janeiro estudar, ou pra Bahia de Manaus naquele tempo, de navio, com risco de ser afundado. O meu avô já tinha um monte de filhos estudando no Rio, em Salvador. E o curso que meu pai queria fazer, que era arquitetura, não tinha em Manaus. Só tinha direito e outros cursos naquela época. Ah, mais ou menos setenta anos atrás. Então, o meu avô disse, olha, você vai ter que fazer direito. A paixão dele era arquitetura. Tanto é que ele foi arquiteto e engenheiro a vida inteira, além de tudo mais que ele amava fazer. Porque não pôde, ele fez direito. E foi o melhor aluno da faculdade de direito do Amazonas até o dia de hoje. Nunca bateram a média do meu pai nesses setenta anos de faculdade de direito do Amazonas. Você acredita nisso? Não, olha só. Nunca. Então, não gostando de direito, se tornou o maior advogado, o mais respeitado, o mais bem sucedido do Amazonas. Foi pro Rio, dois anos depois, tava ali entre os dois, três, brigando pau a pau com quem tava a vida inteira lá. O papai era um cara genial. Só que quando ele encontrou o evangelho, ele encontrou o evangelho como o Paulo encontrou o evangelho. Naquele nível de radicalidade, não dava pra fazer mais nada. Ele disse, olha, quero saber de advogar, eu só vou advogar a causa do meu advogado. Não pensou em mais nada. Não, ele fechou tudo, deu aos pobres e foi embora, literalmente, deu aos pobres. Vendeu-se, desfez, disse, eu vou viver pela fé, sem seguranças humanas. Meu pai é um caso, eu não posso fazer dele regra pra ninguém. Claro. Então, o que eu tenho aconselhado no curso da vida é isso, ouça, veja, que seja criterioso. Agora, não diga também, só advogarei causas perfeitas, porque causas perfeitas não viram problema. É. O cara que tem uma causa perfeita, ele não procura um advogado. Ele não procura um advogado. Ele não tem uma causa. Ele não tem um problema. É. Tá bom, querido? Não tem um problema. Deus te abençoe. e um beijo pra você. É isso aí. VNVTV. O canal é você. O canal é 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 o canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto